Água de qualidade para a população. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, trabalha para levar recursos hídricos à região nordeste do país. Os recursos garantem a continuidade de empreendimentos para ampliar a oferta de água na região nordeste, que é a mais afetada pela escassez de recursos hídricos. São projetos que já estavam em andamento e devem ser concluídos ainda este ano. E também novas obras que incluem irrigação, manejo de águas, captação e armazenamento, além de ações de combate à seca no semiárido nordestino. A transposição do Rio São Francisco, o maior empreendimento hídrico do país, vai receber a maior parte dos recursos, 271,5 milhões. O eixo leste está em funcionamento e já abastece 1,4 milhão de pessoas em 46 municípios da Paraíba e de Pernambuco. O eixo norte, com 97,44% das obras concluídas, já está em processo de enchimento, com a água chegando na divisa de Pernambuco e do Ceará. Nós imaginamos que agora, no mês de junho, as águas do Rio Chico vão chegar finalmente ao estado do Ceará. E esperamos que no final do ano, no princípio do próximo, cheguem ao Rio Grande do Norte. Já estão na Paraíba e Pernambuco já chegavam, estão sendo estendidos pelo canal do sertão. Então nós teremos até junho do próximo ano, é a nossa expectativa, a conclusão da transposição. O ramal do agreste pernambucano é outro projeto contemplado e o empreendimento vai beneficiar pelo menos 2,2 milhões de nordestinos. No Ceará, o Cinturão das Águas vai beneficiar cerca de 4,5 milhões de moradores na região metropolitana da capital Fortaleza. Em dezembro de 2022, o projeto deve estar pronto.